Os trens de celulose, conhecido como Vaca Verde, circularam pouco mais de uma década pelas velhas linhas da estrada de ferro Sorocabana e estrada de ferro no oeste do Brasil. O apelido Vaca Verde foi batizado pelos ferroviários da época que o trem começou a operar. Estes trens rotineiramente costumavam travar a circulação no corredor de exportação, e daí veio a comparação a uma vaca que não quer sair do lugar. Como todos os vagões são verdes, o trem foi apelidado de Trem Vaca Verde. Este trem era uma das poucas operações de carga restantes na Malha Oeste, utilizando locomotivos do tipo GS37 para sua atração. Eles partiam do terminal de Jupiá, no município de Três Lagos, e viajavam até Mairim, de onde seguiam para o Porto de Santos via Malha Paulista. Foram quase 12 anos de operação. Entre idas e vindas e especulações de encerramento da operação, os trens Vaca Verde foram definitivamente suprimidos. O último trem carregado com celulose partiu no dia 9 de janeiro de 2022, sendo transferida toda a operação para o escoamento da produção de celulose para a Malha Paulista. A Malha Oeste continuará operando os trens siderúrgicos que exportam vergalhões para a Bolívia, num percurso com aproximadamente 1.500 km entre Bauru e Corumbá, e os trens de minério que operam na região do Vale do Rio Paraguai. O futuro da ferrovia é amplamente desconhecido. A Rumo, que opera a Malha Oeste, anunciou o pedido para um processo de devolução da concessão. Com isso, a União fará uma nova licitação da ferrovia, com pouco mais de 1.900 km, e só o tempo poderá dizer qual o destino desta linha. Nesse vídeo de despedida, separei diversos registros dos trens de celulose mais icônicos do Brasil, passando por diversas localidades da antiga Noroeste do Brasil. A Malha Oeste do Brasil 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 A CIDADE NO 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 BRASIL